Os novos recenseadores vão atuar nos estados de Goiás, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. As inscrições estão abertas e vão até o dia 25 de agosto, quarta-feira que vem. Para se inscrever, o candidato deverá ir até a agência ou posto de inscrição do IBGE do município. A remuneração será por produção, com base na quantidade de domicílios visitados. O recenseador também terá direito ao 13º salário e a férias proporcionais aos dias trabalhados. A previsão é que os novos recenseadores sejam contratados a partir do dia 6 de setembro. E os resultados serão divulgados na página eletrônica do IBGE.